da vigésima legislatura. Suspendo a reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências encaminhadas através do fale com a Assembleia. Em meio do senhor Adriano Fontes Cunha, secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Ervalha, que discorre sobre a importância da agricultura e do agronegócio e ressalta a necessidade de se ouvir e dialogar com os municípios. Em meio do senhor Warley Vaz Andrade, que discorre sobre a importância da ampliação e do fortalecimento das atividades agrícolas, com o objetivo de impulsionar o Estado na criação de políticas públicas que atendam principalmente os agricultores familiares, bem como os municípios. e ofício número 3 de 2023 do Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, que encaminha a reclamação a respeito de possível violação ao princípio da isonomia em processo seletivo do Transforma Minas da EMATER. A presidência comunica que será reiterado o ofício 1630 de 2018, SGM, referente ao projeto de lei 4908 de 2018. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2014 de 2015, no segundo turno de autoria do deputado Elismar Prado, estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no Triângulo Mineiro. A presidência avocou para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição em epígrafo de autoria do deputado Elismar Prado estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no Triângulo Mineiro. Aprovada no primeiro turno na forma de substitutivo número 1, retorna agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer para o segundo turno. Durante a tramitação em segundo turno, foi apresentada uma emenda à proposição de autoria do deputado Leleco Pimentel, que será analisada a seguir. Segue, anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. A proposição sobre comento tem o propósito de instituir diretrizes para orientar a ação do Estado no que se refere ao desenvolvimento de políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento da fruticultura na região do Triângulo Mineiro. Destacam-se a ênfase em pesquisas, o estímulo ao cooperativismo e a qualificação profissional, a adoção de controle fitossanitário, a garantia de assistência técnica, a facilitação do acesso ao crédito para o produtor e a integração entre os vários agentes que atuam no setor. Como tivemos a oportunidade de analisar anteriormente, o substitutivo número 1, na forma do qual o projeto foi aprovado em primeiro turno, consolidou uma única norma. A saber, a Lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura, às disposições relacionadas ao apoio às atividades de fruticultura e dispôs expressamente sobre o estímulo ao desenvolvimento de polos de fruticultura em todas as regiões do Estado. Durante a tramitação em segundo turno, foi proposta uma emenda de autoria do deputado Leleco Pimentel, que sugere a adoção do manejo integrado de pragas como método de prevenção e controle do ataque de insetos nos cultivos de espécies frutíferas. Entendemos que a sugestão do parlamentar aprimora a matéria em estudo. Assim, apresentamos a seguir o substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, que incorpora o conteúdo da emenda à proposição. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2004, de 2015, em segundo turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1, altera a lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências. Artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, o seguinte inciso, 5º. Artigo 2º, 5º, estimular o desenvolvimento de polos de fruticultura em todas as regiões do Estado. Artigo 2º, fica acrescentado ao artigo 3º da lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, o seguinte inciso, 10º. Artigo 3º, 10º, fomentar a adoção do manejo integrado de pragas como método de prevenção e controle do ataque de insetos nos cultivos de espécies frutíferas. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer. Presidente, pela ordem. A palavra é o deputado Leleco Pimentel. A nossa manifestação de gratidão a este presidente, deputado Raul Belém, a todos os componentes desta comissão importante. E aqui ressalto que, no dia de hoje, pudemos ver ali um projeto de lei afeto a esta comissão, que foi no segundo turno do plenário. Parabenizo, assim, então, o coronel, deputado, que trouxe Viçosa para a centralidade desta cultura importante, que é um alimento, o doce de leite, como capital estadual do doce de leite. Então, parabenizo e dizer que o trabalho desta comissão agora traz, além do doce de leite, um dos temas mais importantes para agricultores e agricultoras e que pode, à medida em que traz o tema da fruticultura para a ação do Estado e para que a gente tenha condições de compreender como comunidades inteiras podem mudar a partir deste importante projeto de lei, que é o 2014-2015, passando a nossa contribuição no seguinte teor. O manejo integrado de pragas é uma estratégia de controle múltiplo de manifestações que se fundamenta no controle ecológico e nos fatores de mortalidades naturais, procurando desenvolver táticas de controle que interferam minimamente. O objetivo desta estratégia não é o de eliminar os agentes, mas reduzir sua população, de modo a permitir que seus inimigos naturais permaneçam na plantação, atingindo, agindo, aliás, sobre suas presas, favorecendo a volta do equilíbrio natural, desfeito pela instalação dos pomares e pelo uso de agrotóxicos. Dessa forma, requer o entendimento do sistema de plantação como um todo e o conhecimento das interrelações ecológicas entre os insetos agressores, seus inimigos naturais e ambiente, onde está inserido o stand de cultivo. A decisão de tomada de uma ação contra a infestação de insetos e outros agressores requer o entendimento do nível de tolerância das culturas, sem refletir em perda econômica substancial. Para tanto, é necessário o acompanhamento e a pesquisa nos pomares para estimar o grau de abundância e severidade da infestação. O manejo integrado de pragas, o MIP, proporciona limitar os efeitos potenciais prejudiciais dos pesticidas químicos à saúde pública e ao meio ambiente. Imaginem, na beira do rio Jequitinhonha, o Instituto Federal, instalado na cidade de Almenara, aponta para as comunidades que a fruticultura pode ser uma forma de permanência, de geração de emprego, trabalho e renda e com respeito à saúde e alimentação das pessoas. Este projeto de lei do colega deputado Elismar Prado, ele tem um sentido da sensibilidade, do incentivo à cultura e na agricultura pela fruticultura. Tão importante para que a gente tenha manutenção também de nosso patrimônio imaterial. Hoje nós falamos do doce de leite, amanhã nós vamos falar da fruticultura lá no doce da Goiabá da Cascão e São Bartolomeu em Ouro Preto. E queremos que as comunidades ribeirinhas também promovam, a partir deste incentivo, a revitalização, o replantio de árvores e agora com as frutíferas, tendo este devido respeito e com esse manejo de pragas que nós aqui trazemos, entendemos, para enriquecer ainda mais o projeto. Agradeço a essa comissão, onde tenho atuado como suplente, mas tenho me feito presente por entender que aqui está um dos mais altos temas da sensibilidade da agricultura e do povo mineiro. Agradeço a oportunidade e peço que possam também dar um voto sim para esta nossa emenda. Muito obrigado, deputado Leleco Pimentel, pela sua contribuição. Sobre a mesa, a proposta de emenda do deputado Leleco Pimentel, que recebeu o número 3. Acrescente-se onde convier o artigo 3º da Lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, passa vigorar acrescido do seguinte inciso 11, artigo 3º, 11, a adoção do manejo integrado de pragas como método de prevenção e controle do ataque de insetos nos cultivos de espécies frutíferas. Esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Continua em discussão. Na condição de relator, informo que a proposta de emenda nº 3 está contemplada no parecer. Encerra-se a discussão. Essa presidência esclarece aos deputados que, conforme o artigo 264 do Regimento Interno, o encaminhamento de votação da proposição deve ser feito no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes. Informa ainda que anunciada a votação, essa poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros desta comissão. Em votação, o parecer, salvo proposta de emenda, as deputadas e os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com aprovação do parecer, fica prejudicada a proposta de emenda nº 3. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4093 de 2022, em turno único de autoria do deputado Gil Pereira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Lalau, com sede no município de Bocaiuva. A relatora da matéria, deputada Lúdia Falcão, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Lúdia Falcão, pela aprovação, senhor presidente. Como vota a deputada Marli Ribeiro. Marli Ribeiro vota pela aprovação. Como vota o deputado doutor Maurício. Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado coronel Henrique. Senhor presidente, voto sim. Essa presidência vota sim. O projeto está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Passo a presidência ao deputado coronel Henrique, para que possa ser apreciado o requerimento de minha autoria. Assumo a presidência. Sobre a mesa, requerimento número 927-2023, de autoria do deputado Raul Belém, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o Sindicato Rural de Uberlândia pela realização da décima edição da feira do agronegócio mineiro, FEMEC, no mês de março, que gerou um volume de negócios de aproximadamente 2,4 bilhões, a partir das vendas dos 300 expositores e fortalecendo o agronegócio no Estado de Minas Gerais. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, ao senhor Tiago Bianchi Silveira, presidente do Sindicato Rural de Uberlândia. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado. Mais um requerimento sob a mesa. Requerimento de autoria do deputado Raul Belém, requer seja realizada audiência pública para debater as alternativas para monitoramento da segurança de reservatório off-stream, também conhecidos como piscinões, utilizados para reservação de água para atividade agropecuária e regulamentado pela portaria do IGAM de número 10 de 2023. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, com a palavra o deputado Raul Belém. Esse requerimento, pedindo uma audiência pública, ele se dá pela preocupação em relação a uma portaria publicada pelo IGAM relacionada a esses piscinões, gerou um TAC, que foi feito junto ao Ministério Público de Minas Gerais, onde tudo o que é exigido para poder ter a aprovação de barragens seja realizado com os piscinões de irrigação. Então, isso praticamente inviabiliza para muitos produtores rurais a questão da irrigação através dos piscinões. Nós entendemos que é preciso ter toda a precaução, especialmente no que diz respeito às vidas, ao patrimônio, aos desastres ambientais, mas não é de bom tom você tratar piscinões de irrigação da mesma forma que você trata barragens de mineração, por exemplo. E todos os piscinões que já existem, conforme esse TAC, eles terão que ser recadastrados e o produtor rural terá que pagar valores muito altos para poder fazer os estudos técnicos em relação a esses piscinões. Além dos que estão buscando a instalação de piscinões, eles terem que fazer todo esse procedimento que encarece muito. Então, nós traremos aqui esse debate com a presença do Ministério Público, com a presença da Secretaria de Meio Ambiente, com a presença do IGAM, para que, no mínimo, nós possamos ter mais prazo para que seja aprovada uma proposta que trate exclusivamente sobre a segurança dos piscinões. Porque isso, o próprio IGAM não tem condições técnicas para fazer essa avaliação. Para se ter uma ideia, o TAC que foi assinado sequer questiona a questão da geomembrana, que quase todos os rompimentos de piscinões estão ligados ao desgaste dessas geomembranas. Então, eles tratam apenas como se fossem barragens, com a lei de barragens que já foi aprovada nessa casa. Então, isso inviabiliza a questão dos piscinões, que em muitos momentos é a melhor alternativa para irrigação em algumas propriedades. Então, para que não haja um prejuízo enorme, como nós estamos prevendo, que nós possamos discutir esse tema o mais rápido possível e que possa ser revisto dentro da normalidade, com todo o debate sendo feito da maneira correta, seja revisto e seja dado um prazo para que as universidades, a Universidade Federal de Minas Gerais já está trabalhando em questões de segurança de piscinões, como fez com a questão de segurança de barragens. A Universidade de Uberlândia também está trabalhando nisso, mas é preciso prazo. Não adianta só você criar esse recadastramento e impedir o produtor rural que tem piscinão de utilizar para poder fazer a irrigação, o que tem gerado aí uma produção muito maior, especialmente na nossa região, a região do Triângulo, do Noroeste, a região do Alto Paranaíba. Então, será importante essa audiência pública para resolvermos essa questão. Muito obrigado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Indago às deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado coronel Henrique. Aproveitando o ensejo, saímos do plenário agora e agradecer aos membros dessa comissão, pois foi uma matéria afeita a essa comissão, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Quando o projeto de lei nº 3.525, de minha autoria, é aprovado e coloca Viçosa como a capital mineira do doce de leite, nós temos aqui na mesa Araguari, Paracatu, Patos de Minas, Oro Fino. E nós sabemos que, por essas Minas Gerais, cada cidade tem as suas expertise, cada cidade tem os seus produtos característicos. E nada mais justo do que na Casa do Povo de Minas Gerais, depois de um trâmite legislativo que iniciou no ano passado, nós conseguimos hoje aprovar em segundo turno o título de Viçosa como a capital mineira do doce de leite. Eu gostaria, até para levar conhecimento dessa comissão, daqueles que não sabem, a Universidade Federal de Viçosa, ela foi iniciada a construção lá em Viçosa, na Zona da Mata, há 100 anos atrás. O então ex-governador de Minas Gerais e então presidente da República, Arthur Bernardes, ele iniciou a construção da Escola Superior de Agricultura e Veterinária, uma escola modelar, que foi uma primeira escola copiada no modelo americano. Ele trouxe da Universidade da Flórida o professor Peter Rolfes, que foi o responsável pelo projeto e pela instalação de um campus que aqueles que não conhecem, não sei se todos da comissão conhecem, convido a conhecer o campus da hoje Universidade Federal de Viçosa, certamente dos campos universitários mais bonitos do Brasil. Eu tive o privilégio de ser aluno da Universidade Federal de Viçosa durante o meu estágio de pós-doutorado. E naquele momento, quando cheguei em Viçosa, tive a oportunidade de conhecer mais detalhadamente o trabalho da Fundação Arthur Bernardes, especificamente do Laticínios Viçosa. Esse doce de leite é produzido dentro de um laticínio escola. O laticínio serve a todos os cursos lá existentes, tecnólogos de laticínios, nutrição, zootecnia, medicina veterinária, todos os estudantes têm a oportunidade de terem suas aulas práticas dentro desse laticínio. E durante as últimas décadas, foi desenvolvido um produto que é premiado constantemente, foi premiado por dez vezes consecutivas como o melhor doce de leite do Brasil. Isso originou um projeto de lei de minha autoria também, que o doce de leite viçosa foi reconhecido como de relevância cultural, modo de fazer de relevância cultural para o Estado de Minas Gerais. E também, a Cavaleiro diz, presidente, a cidade de Viçosa, os produtores de leite, aqueles empreendedores que também produzem o seu doce de leite, ou vários produtos relacionados à temática, merecem essa oportunidade de empreender, merecem essa visibilidade que hoje, originalmente, o doce de leite de Viçosa, hoje praticamente se confunde com a cidade de Viçosa. Há algum tempo atrás, quando eu falava que tinha estudado em Viçosa, as pessoas falavam da universidade, deputada Lourdes Falcão. Hoje, as pessoas falam do doce de leite. Onde nós vamos visitar, doutor Maurício, as pessoas falam, se é de Viçosa, cadê o meu doce de leite? Então, eu acho que é uma ação legislativa aparentemente simples. Às vezes, as pessoas não percebem a importância dessa marca de uma cidade, com essa história na educação, com essa história na ciência, tecnologia, na extensão universitária. Hoje, poder, com a chancela legal da Casa do Povo de Minas Gerais, o Viçosa se bater no peito e dizer que ele é da capital mineira do doce de leite. Esperamos que isso gere oportunidade de emprego e renda para a população, que movimente o comércio local, movimente a gastronomia, movimente os hotéis, e que hoje, aqueles milhares e milhares de estudantes que um dia estudaram na Universidade Federal de Viçosa, e que anualmente retornam para o encontro dos ex-alunos, e de lá levam sempre de presente o doce de leite de Viçosa, que levem também outros produtos de Viçosa, outros doces de leite, que também serão produzidos, fomentando a cadeia dos lácteos na região, fomentando a produção rural, movimentando a economia e fazendo valer essa característica do nosso agronegócio, como importante sustentar na nossa economia, sem abandonarmos a nossa vocação. Como eu sempre digo aqui, a nossa juventude, as nossas crianças precisam ter orgulho dos seus pais, dos seus avós, que tiraram do chão, deputada Lúcia de Falcão, sempre que V. Exª comenta sobre a sua história familiar, nós temos todos nós, na história das nossas famílias, aqueles que tiraram do chão de Minas Gerais o sustento para as suas famílias. Então, muito feliz nesse dia em que o projeto 3.525 de minha autoria foi aprovado por unanimidade. Eu não poderia deixar de registrar esse agradecimento aos integrantes dessa Comissão de Agropecuária e Água e Indústria. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Aproveito para parabenizá-lo pela defesa da cidade, da querida cidade de Viçosa, pela defesa da agroindústria e do tradicional e famosíssimo doce de leite. Parabéns pela aprovação da proposta. Pela ordem. Pela ordem, deputado doutor Maurício. Primeiro, parabenizar aqui, Coronel Henrique, por ter feito de Viçosa a capital do doce de leite. Nós estamos, Coronel, esperando o doce de leite que o senhor vai trazer para nós aqui. Parabéns pela aprovação do projeto. O que eu quero falar hoje é do café. A minha região, o sul de Minas, é a região do café. É a região mais forte de café do Brasil. Ele é muito importante para a economia, traz muito emprego, muita renda. E o dia 14, que é depois de amanhã, 14 de abril, é o dia, comemora-se o Dia Mundial do Café. Por isso que eu estou aproveitando a oportunidade de estar aqui participando dessa importantíssima comissão do agronegócio, da agroindústria, e dizer que o café, ele alavanca a economia do nosso sul de Minas. Então, eu tenho que aproveitar para valorizar, para parabenizar todos da cultura do café, desde o pequeno produtor, o grande produtor, o exportador e aquele que industrializa o café. Então, é isso. Gostaria de lembrar, mais uma vez, que o Dia Mundial do Café é dia 14, e aproveitando aqui para parabenizar todos que mexem com o café, especialmente da nossa região, lá do sul de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente Raul Belém. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Indago aos deputados e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavradora da ATA e encerra os trabalhos. O doce de lente vai vir. Obrigado. 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 Obrigado.